Hoje é sexta-feira, dia 18. As informações policiais estão chegando aqui na Najoá a partir de agora. Destaque de hoje. Carro anunciado para venda é roubado. Daqui a pouco detalhes desse fato. Começo falando hoje de Irati, onde na madrugada de ontem, quarta-feira, arrombaram a porta dos fundos e a janela da cozinha de uma residência na Vila Verde, a qual está em reforma, construção, levaram de lá diversos objetos. No Pancamateriais e Construção, na hora de construir, reformar ou pintar o seu imóvel, você, claro, vai direto lá. Por quê? Porque lá é completo do piso ao teto. O atendimento e os produtos são de qualidade. Há mais de 29 anos atendendo você. Em Irati, rua Trajano Grácia 871, telefone do Panca, é o 3422-2000, WhatsApp 99845-2000, Panca, materiais de construção. Para finalizar, vou falar do carro que foi anunciado para venda e foi roubado. Foi por volta de 10h30 da noite de ontem, em Inácio Martins, quando um senhor, ele anunciou num grupo de vendas em rede social o veículo. Um veículo Gol, prata, modelo G4, placa de Colombo, Paraná. Aí ele marcou um encontro às 10h da noite com supostos compradores do veículo, próximo à casa dele. Os interessados no Gol estavam num veículo celta modelo antigo, cor escura. O vendedor saiu com eles no carro para testarem o veículo. Em determinado momento, eles falaram que era um assalto. Foram com o veículo no sentido de uma localidade rural, pararam o carro, desceram, pegaram o celular dele e os documentos do veículo apontaram uma arma para o senhor lá e acabaram saindo correndo. Antes, apontaram uma arma de fogo para ele e saíram correndo. Os policiais realizaram buscas pelos suspeitos, mas eles não foram localizados. Era o que tínhamos as informações policiais para esta sexta-feira.